O tempo passa para todo mundo e conforme as fases da vida existem as mudanças de comportamento. Se para nós adultos, às vezes é difícil lidar com uma situação, com uma mudança, com uma perda, imagine para as crianças, para os adolescentes. Recentemente a gente abordou aqui no nosso cantinho de bate-papo o assunto da crise dos 6 anos. Então com 4, 5, 6 anos as crianças passam a ter mudanças, a maioria delas, né, passam a ter mudanças de comportamento que acabam assustando um pouquinho os pais. A repercussão foi muito grande e aí a gente resolveu convidar novamente a Débora Dantas para voltar hoje ao programa. Ela que é assessora pedagógica, obrigada pela presença novamente, viu Débora? E a gente queria falar, reforçar alguns cuidados em relação a essa mudança de comportamento na faixa de 5, 6 anos e também na fase da adolescência. Muitas mães escreveram e-mail para a gente assim, por exemplo, com esse teor, Débora. Tati, adorei a entrevista da crise dos 6 anos, vou superar essa crise. Muitas falam, Tati, já superei a crise, mas agora meu filho é adolescente e eu me deparo com uma nova crise. Eu não estou sabendo lidar com meu filho adolescente. Então a gente vai retomar a crise dos 6 anos e hoje mesmo dar algumas dicas para os pais melhorarem o relacionamento com os filhos adolescentes. Para a gente recapitular, então, seguindo a ordem cronológica. Olha, da última participação você comentou um pouquinho essa relação do medo, que as crianças às vezes, elas voltam a ter medos, né? De dormir no escuro, dormir sozinha, se tornam muito dependentes, então volta a pedir ajuda do pai e da mãe para comer, né? Então ela que estava aprendendo a comer sozinha, pede, ah, não, só vou comer se você for me dar a colherzinha na boca, o banho, que estava aprendendo a começar a tomar banho. Aí, de repente, do nada, ah, não, agora só quero tomar banho se mamãe me ajudar, a irmã mais velha. Dormir na cama dos pais. Dormir na cama dos pais foi um outro ponto levantado. Além desses, Débora, que eu até abri um parênteses, se você perdeu, você que é pai e está interessado nesse bate-papo, o vídeo, gente, já está no site do mulher.com. Você pode ver essa entrevista que a gente está comentando, que foi ao ar algum tempinho atrás. Hoje eu queria focar outros pontos que foram, inclusive, apontados pelos telespectadores. Por exemplo, chegada de um irmãozinho, mais um membro da família. Como administrar os ciúmes do irmão e, às vezes, mais de um irmão? É. Tati, a chegada do irmãozinho é uma fase, assim, muito marcante na vida, acho que de qualquer criança, né? O que acontece é uma ansiedade por parte de nós, adultos, em querer trazer aquele conforto perfeito. Não, vai dar tudo certo, lógico que vai dar tudo certo. Só que a criança que vai receber esse irmãozinho, ele está vendo ali como um invasor. E é um processo natural mesmo. Então, eu acho que nós, adultos, a gente peca um pouco quando a gente quer fantasiar muito essa situação. Então, por exemplo, ai, o seu irmãozinho vai chegar, ai, agora você já está grande, você vai dividir o quarto com ele, você vai, sabe? Então, sempre colocando o irmãozinho como a peça mais importante que vai chegar. E como se ele já não fosse mais criança e deixasse, né? Eu já sou adulto, agora você é adulto, então não mama mais, mais chupeta vai dar o berço para o irmão. Então, às vezes, a gente pensa que todas essas informações que a gente passa para a criança vai confortá-lo. E, na verdade, isso cria um conflito muito grande de perdas. Ninguém quer perder, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, a criança tem cinco anos e vai chegar o irmãozinho. Ele é uma criança de cinco anos. Ele ainda precisa ser entendido como uma criança na família. E, às vezes, nós, adultos, colocamos assim, não, agora você não é mais a criança da família. O seu irmãozinho que vai chegar, tal. Então, eu acho que tem um pouquinho desses conflitos pela ansiedade dos próprios adultos, sabe? Tentar prestar atenção. Isso, eles vão superar, a chegada do irmão vai causar mesmo o ciúme, é um processo natural, né? Só que é um processo que é envolvido de afetividade, né? Então, a gente não precisa ficar tenso e forçar uma situação, sabe? O tempo todo falando, ai, vai chegar o irmãozinho, tal. Eles vão lidando com isso de uma maneira mais natural. Então, o meu conselho para os pais é que lidem com essa situação da chegada dos irmãozinhos como uma coisa mais natural. Então, não precisa ficar falando o tempo todo, não precisa ficar pedindo, olha, você vai dividir seus brinquedos. Não precisa, isso ele vai percebendo na própria convivência, né? Perfeito. Débora, qual a sua avaliação e sua opinião em relação à questão de deixar de dar para o filho a chupeta e a mamadeira? Por exemplo, é costume de muitas famílias brasileiras, ai, filho, então, no Natal a gente vai dar a chupeta para o Papai Noel, enfim, para o personagem, para o coelhinho, a mamadeira, né? Ou então, ah, se você deixar a chupeta, eu vou lá e vou comprar aquele presente bem legal que você pediu, a bicicleta, a boneca. Nessas circunstâncias de deixar a chupeta e a mamadeira, quais as orientações que você daria para os pais que estão tendo essa dificuldade? Faz esse jogo, né, essa troca, então, uma coisa pela outra coisa ou não? Como agir? Olha, Tati, eu tenho estudado muito a questão da infância, do respeito pela fase, sabe, pelo espaço infantil. Então, eu, eu não sou adepta dessas trocas, eu acho que a criança mesmo, ela vai mostrando que ela vai mudando de uma fase para outra. Então, esse tipo de troca tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Veja bem, não é porque a criança fez cinco anos que ela está preparada para deixar a mamadeira, por exemplo. Às vezes ela fez cinco anos, está chegando o irmão, tá? Às vezes ela fez cinco anos, os pais se separaram, sabe? Então, tudo isso na vida, às vezes ela fez cinco anos, ela entrou para a escola, então, tudo isso na vida da criança é uma novidade, é um problema que ela tem que lidar, certo? E aí, você traz mais um problema, que é exigindo dela, fazendo essas trocas. Então, agora você fez cinco anos, deixa a mamadeira, sabe? Não é o momento da criança. Então, até outro dia eu estava conversando com a minha amiga, com três anos, o filho fez três anos, eles pediram para dar a chupeta para o Papai Noel. A angústia daquele menino no cantinho, roendo unha, tudo. Então, você percebe que ele não está bem. E que diferença vai fazer se ele deixar a chupeta com três, com três anos e dois meses, com três anos e três meses, sabe? É uma criança ainda. Então, eu acho que tem que ser um momento muito tranquilo, sabe? Deixar a mamadeira, deixar o nana, sabe? Então, às vezes a criança vai para a escola, já está num ambiente diferente. A mãe quer tirar o nana. Ah, não, agora já foi para a escola. Então, eu tiro a mamadeira, tiro o nana, tiro a chupeta e pronto. Eu estou entregando um adulto ali. Então, não é por aí. Eu acho que cada coisa tem o seu momento, tem o seu tempo. A mãe e os pais têm que ter essa sensibilidade. Será que é o momento certo? Será que é o momento certo? Outro dia mesmo aconteceu na minha família. Não era o momento certo. Só que o combinado foi. Ah, quando você fizer... Acabou a sua festinha de cinco anos, você vai entregar a sua mamadeira e vai ganhar um copo. O que aconteceu? Era o primeiro ano do menino com a ausência dos pais. Então, foi viajar sozinho com a mãe. Então, já era um momento difícil. Então, não era o momento de entregar a mamadeira, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que ter a sensibilidade e perceber o que vai fazer essa criança sofrer. Porque aquele objeto tem um valor para ele. Tem um valor para a mamadeira, um cinho, um paninho. Então, eu acho que a gente é muito ansioso nessa questão de... Ai, já está grande. Entrou para a escola, deixa a chupeta, deixa a mamadeira, deixa o nana e entra para a escola. Então, eu acho que a gente tem que respeitar mais essa fase, sabe? Entender mais. Para eles, isso é um problema. A chupeta para eles é uma coisa importante. A mamadeira é uma coisa importante. Então, tem que fazer uma transição tranquila. Falando em escola, você comentou essa questão da escola, né? A primeira ida, o novo ambiente, amiguinhos. A questão do respeito, né? A hierarquia, o professor, o coordenador. E veio uma pergunta de uma telespectadora. Ela diz o seguinte, um beijo para você, a Sandra Marina, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tati, meu filhinho de 5 anos, ele começou a roer as unhas. Muitas vezes na frente da TV. Às vezes ele fica até mexendo no pé também, na unha do pé. E ela queria saber se isso pode ter relação com a escola. Ela diz aqui que ele nunca foi para a escola. Ele nunca apresentou a vontade de ir. E quando se comenta o assunto da escolinha, ele já demonstra rejeição. E ele falou, ela conta aqui, que o filhinho falou para ela que ele nem gostaria de fazer 5 anos para não precisar ir para a escola. Então, pelo que ela me diz aqui, ele comentava com os pais que queria sempre ter 4 anos. Que ele não queria fazer 5 anos, porque ele sabia que com 5 anos ele ia ter que ir para a escola. E aí ela pergunta, ela diz que está sofrendo muito. E ela quer ter uma dica para saber lidar. A Sandra Marina Bayer. O médico disse para ele que é uma fase. Inclusive, ela procurou um médico pedindo ajuda. Então, Sandra, eu vi o seu e-mail. Um abraço para você. É o seguinte, nessa idade que o seu filho está, 5 anos, ele já precisa ter uma vida social. Então, ele precisa se relacionar com crianças da idade dele, certo? Se ele não quiser ir para a escola, algum tipo de convivência com crianças ele tem que ter. Só que uma criança de 5 anos, na nossa cultura, já é para estar frequentando escola. Então, a gente tem que ver qual é esse medo de escola que ele tem. Por que ele desenvolveu tudo isso. E você procurar uma escola que vá fazer uma adaptação com o seu filho gradativa. Porque o mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ir para a escola. Concorda? Então, se eu fosse você, eu procuraria uma escola que faça, que respeite o momento do seu filho. Que faça uma adaptação gradativa. O que é uma adaptação gradativa? É aquela que ele vai, fica uma hora na escola. Depois ele volta, outro dia ele fica duas horas. Ele fica um pouco com você. Depois você sai um pouco e tal. Isso é muito importante. Agora, ele tem que ter essa vida escolar. Ou mais cedo ou mais tarde. E o roer a unha em frente à TV? Eu acho que o roer a unha é um sinal de ansiedade, né? E quando as crianças vão para a escola, elas têm uma rotina diversificada, né? Então, movimento com o corpo, arte, música e tal. Isso alivia muito a tensão dentro de casa e diminui bem o grau de ansiedade das crianças. Então, também é uma dica para você aí, Sandra. Eu procuraria uma escola que respeite, faça uma adaptação bacana com o seu filho. Já é idade. É uma fase, é uma fase. E tem crianças que vão para a escola com muito carinho e tem outras que não. Então, isso depende de criança para criança. E acho que a maioria das crianças, aqueles primeiros dias, é muito difícil. Então, faz fácil. Para algumas crianças é muito difícil, né? E faz parte do processo, né? Então, eu fui coordenadora há muito tempo. Tem crianças que já entram na escola, entregam o nana para a mãe e já falam tchau. Tem outros que demoram um, dois meses para se adaptar, né? Então, é um processo. Só que aí, aos cinco anos, eu já fico um pouco apreensiva, porque já é o momento dele ter a vida escolar dele, né? Então, eu acho que... Tem mais uma perguntinha, ainda nessa fase da criança mais nova. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre os adolescentes. Quem mandou aqui a participação foi a Fabiana Mendes Correia, de São Roca, Estado de São Paulo. Obrigada pelo e-mail, Fabiana. Tati, minha filha tem cinco anos e nove meses. Ela está desatenta. É muito difícil prender a atenção dela. Por outro lado, ela fica pulando, sobe em tudo, não para em um minuto. E ela, assim, desde que nasceu, acorda muitas vezes durante a noite. E ela diz aqui, ela é elétrica, ligada no 220. Gostaria de saber se isso é normal, ela reforça. Ela sempre foi assim e hoje está com cinco anos e nove meses. É normal ou eu preciso procurar ajuda de algum especialista? Então, nesse contexto que ela está falando, é um processo normal mesmo. Nessa idade, eles querem mesmo. O movimento do corpo é uma coisa muito importante nessa faixa etária. Também a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a escola está atendendo essas necessidades. O movimento é um eixo importantíssimo no processo de desenvolvimento da criança. Então, tem mais é que subir, rastejar, descobrir o mundo. Então, isso faz parte do processo, né? Então, para mim, eu não estou vendo nada demais aí. Estou vendo uma criança muito feliz, contente e tal. A única coisa que me preocupa um pouco é que nessa faixa etária, eles têm que ter uma qualidade de sono, certo? Então, acordar várias vezes pode deixar esse sono com qualidade? Eu não sei. Então, eu acho que essa questão do sono é uma coisa para ela discutir com o pediatra, né? E observar. E observar, porque o sono é uma coisa muito importante nessa faixa etária. Então, o bebê acorda várias vezes na noite. A criança de cinco anos, seis, ela tem que dormir um sono tranquilo, um sono gostoso, né? Então, eu só ficaria aí de olho nessa questão do sono. Mas, demais, parece que está tudo tranquilo. Uma criança normal. Fabiana, fica a dica então para você, gente. Eu vou fazer um intervalo rápido e convido novamente você a participar, mandar sua sugestão. A gente falou um pouquinho sobre essa crise dos cinco, seis anos. No próximo bloco, a gente retoma esse assunto e avança um pouquinho mais. A crise da adolescência. Às vezes, os pais passam essa fase dos cinco, seis anos, superam numa boa. E aí, lá na frente, se depara com mais uma crise da adolescência. Como lidar com os adolescentes? Muitas vezes, que resmungam, não obedecem, não conversam, entra e sai de casa, mude e calado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, responder as perguntas de alguns telespectadores que já enviaram. Até daqui a pouco. O programa Mulher.com dessa tarde está recebendo a Débora Dantas, assessora pedagógica. Débora, mais uma vez, obrigada pela sua presença. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre a crise dos seis anos e algumas mudanças de comportamento que acabam assustando muitos pais. Eu queria abrir espaço novamente para as dúvidas dos telespectadores e daqui a pouquinho avançar para a crise da adolescência, que é um outro momento difícil e às vezes compromete a relação familiar. Pessoalzinho, então, mais novo. Atenção, papai. Tem uma pergunta aqui que pode aproveitar e esclarecer muitas outras telespectadoras. A Dilmara Prado escreveu para a gente. Obrigada pelo e-mail de uma hora. Ela diz o seguinte, Débora, meu filho, quando completou três aninhos, largou a mamadeira por causa de uma amiga. Essa amiga, na época, falou para ele que era feio beber leite na mamadeira. Depois disso, ele nunca mais usou mamadeira e tomou leite. Ah, tem essa observação. Ele nunca mais usou mamadeira e não tomou leite. Ela fala, isso pode ter alguma interferência. O que fazer? Pode, né? Toda criança tem que tomar leite. Se ele deixou de tomar leite na mamadeira e não aceitou o copo ou a caneca, então isso é preocupante, porque toda criança tem que tomar leite, né? Agora, deu para entender aí que o lado dele foi um estímulo negativo, né? Nossa, tomar mamadeira é muito feio e tal. Eu acho que os pais aí, nesse caso, poderiam sentar com ele, conversar e colocar que cada um tem o seu momento de tirar mamadeira, que criança tomando mamadeira não é feio, que mamadeira é coisa de criança sim, sabe? Então, eu acho que tem que ter agora a interferência da família, porque se ele deixou de tomar leite por causa da mamadeira, para mim é preocupante. Então, eu acho que a família tem que sentar, conversar e colocar, olha, mamadeira para uma criança da sua idade, eu não acho feio, você pode tomar o seu leite e tal. E depois ele vai ter o momento dele, ele mesmo, que não quer mais a mamadeira e pronto. Perfeito. Mais uma perguntinha, Sibeli Cristine, Sibeli Cristine também mandou e-mail, infelizmente não tem a cidade, mas independente do lugar onde você está nos acompanhando, eu agradeço, viu? Tati, estou grávida e tenho dois filhos, um de seis meses e um de cinco anos. O de cinco anos, ele disse que não quer ter uma irmã, quer ter irmãozinho, quer ficar três meninos. E agora, se vier uma irmã, o que eu faço? Então, aqui, ela está grávida, acredito que não saiba ainda o sexo da criança e ela já tem dois filhos, ambos meninos. E o menino de cinco anos disse para a mamãe que ele não quer irmãzinha, ele quer irmãozinho. Ele quer um irmão. E agora? Então, e agora? Vai conversando com ele, assim, numa boa, sem forçar barra, né? Ele vai aceitando, é um membro novo da família, ele vai aceitando. Eu acho que essa ansiedade é mais dos adultos do que da própria criança, né? Então, na verdade, ele poderia falar também, não quero se for um nem menino, nem menina, não quer um irmão, né? Então, na verdade, assim, vai trabalhando com ele, assim, numa boa, conversando numa boa, sem forçar nada, sabe? E não precisa se preocupar. É uma fase onde ele está manifestando algumas inquietações, né? Ele está mostrando para você, ah, se for menino, eu não quero e tal. Então, é assim, faz parte do processo normal, aí da chegada de mais um membro na família. Então, vai, vai conversando aos poucos, vai mostrando que tem um monte de menino que tem irmã e é muito bom, né? Vai contando história em quadrinhos, não tem? A Mônica, o Cebolinha, são primos, são irmãos. Então, vai trabalhando esse lúdico, contando historinhas, sabe? Onde aparece irmã e irmãos, né? João e Maria. Procurando na literatura, né? Isso, vai procurando na literatura e tal. E aos poucos ele vai absorvendo tudo isso, porque na verdade é uma forma dele dar algum recado para ela, né? Eu gostei da historinha, né? Criança sempre gosta de historinha, livro de histórias, histórias em quadrinhos. Interessante. Agora, vamos avançar um pouquinho, Débora? Vamos, adolescência. Crise das adolescências. O papai e a mamãe superou a crise dos seis anos e aí mais para frente se depara com a crise da adolescência. Quais os fatores interferem? O que causa a crise do adolescente? De onde vem a crise do adolescente? Tati, ela é bem parecida, porque a criança de seis anos, ela está entrando no mundo, né? Começando a entender o mundo. O adolescente é a mesma coisa, está entrando no mundo dos adultos, né? Então, para ele é muito conflitante lidar com tudo isso, né? Com padrões de comportamento, padrões de beleza e para ele é tudo muito difícil. Ele, assim como a criança de seis anos, ele não consegue verbalizar todos os sentimentos. E aí é que vem o problema, né? Agressividade, né? Ficar mais calado. Falando em calado, tem uma perguntinha aqui, eu queria compartilhar com você de casa. E a mamãe está pedindo, por favor, para ajudar ela. Tati, em primeiro lugar, quero dizer o quanto esse programa me faz bem. Que bom, Mônica. Um beijo para você. A Mônica que escreveu o e-mail. Tem um filho de 16 anos e ultimamente ele anda bastante calado. Sempre puxa o assunto, mas ele não responde. Fica sempre com a cabeça baixa ou só faz sinal que a cabeça diz sim ou não. O que fazer? Entra quieto, sai quieto, pouco conversa. É normal? Mônica... Ele já namora? Já tem uma namoradinha faz um ano. Ah, legal. Olha, Mônica, eu queria falar para você que é você e todas as mães de adolescente têm a mesma queixa. Olha, só para você se... Hoje eu fui buscar meus filhos na escola e eles estavam com a avó. E fazia um tempo que eles não viam a avó, né? E a minha mãe estava junto. Dá um beijo na sua avó. E aí, como é que foi? Hum, sabe? Então, é sempre assim. A gente costuma dizer que é o adolescente monossílabo, né? Tá tudo bem? Tó. Fez? Fez? Sabe? Adolescente monossílabo. É assim mesmo. Porque parece que eles já não conseguem se relacionar com o pai e a mãe por causa da diferença de idade. Aí ele não consegue se relacionar com o irmão que é menor. Aí ele não consegue se relacionar com os avós que têm uma outra idade. Então, quer dizer, é uma fase muito conflitante. É normal, é assim mesmo. Continue na sua, continue perguntando. Mostre pra ele o quanto ele é importante pra você. Mostre pra ele o quanto as informações que ele traz da vida dele são importantes pra você. Eu acho que, Tati, essa relação afetiva, a gente não pode desistir. Mesmo que ele continue não respondendo. Mesmo que ele continue não respondendo, tentando puxar assunto. Você pergunta, você mostra. Olha, filho, você não quer falar, mas eu gostaria tanto de saber, sabe? Você já tá um mocinho, eu quero saber como que você se relaciona com seus amigos, sabe? Como que foi o cinema pra estar... Eu tenho necessidade, eu sou sua mãe, eu quero saber, sabe? Então, eu acho que quando a gente coloca essa afetividade aí na relação, vai ficando mais... Quebra um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente vai falar, eles vão continuar monossílabos, mas ele vai percebendo o quanto você não tá querendo bisbilhotar a vida dele por chatice. Ele é o seu filho, você tem o direito de saber se ele tá bem, quais são as necessidades dele, é um direito que a mãe tem, né? Então, eu vou colocar isso pra ele, olha, filho, eu pergunto, eu gostaria tanto que você falasse, mas eu vou continuar insistindo, sabe? Uma relação mais afetiva, eu acho que isso é importante, mostrar esse carinho, esse afeto que a gente tem por eles, né? Tem mais uma perguntinha, falando um pouco sobre isso. Tati, sou Iramires Bernardes, de Presidente Pitácio, e eu não tive problemas com os meus filhos na fase dos cinco, seis anos. Por sinal, foi muito tranquilo, ela relata aqui. Mas agora que estão um com doze e a outra menina vai fazer onze anos, estão dando trabalho. Ela diz aqui que gostaria de pedir algumas dicas no comportamento, provavelmente o de sempre, né? Às vezes acorda um pouquinho, não com muita paciência, mau humor, não quer ficar muito conversando. Tá, briga entre irmãos. Briga, é, aquela não relata. Não relata. Eu, por exemplo, na infância, minha irmã e eu, gente do céu, é, pega pra cá, a gente deu um pouquinho de trabalho, depois passou. É, e isso é importante, porque isso, na verdade, quando você tem esses conflitos entre irmãos e tal, é uma preparação pra vida adulta, né? Então, por isso que tem vantagem quem tem irmão. Mas respondendo aí a pergunta, ela falou que eles não, como que é, eles brigam? Não, não. Aqui ela diz que a crise dos cinco, seis anos não teve, foi tranquilo, mas agora ela tá tendo dificuldade de relacionamento, por causa do comportamento, tanto do menino com doze, quanto da menina que vai fazer onze anos, hoje com dez. Com certeza deve ser, assim, um pouco de rebeldia, né? Vamos pra tal lugar, não vou. Você vai comer, não, não vou. Coloca essa roupa, não quero, né? Então, é o que todos os pais de adolescentes passam. Sabe o que eu acho importante também? A gente trocar a ideia entre pais de adolescentes, porque aí a gente vai ver que não é só a gente, viu? É geral. É geral. Então, você conversa com um, conversa com um, são sempre as mesmas queixas. Olha, isso faz parte, né? Essa rebeldia na fase da adolescência é uma rebeldia que faz parte do processo do desenvolvimento do próprio adolescente, né? Agora, o que a gente não pode permitir é o desrespeito, sabe? É o sofrimento familiar em função de alguns comportamentos aí, é perigoso. Mas eu acho que assim, a gente tem que entendê-los também, eles gostam de falar pouco, eles gostam de ficar no canto deles, a gente também tem que entender isso e eles também tem que entender que ainda nós somos os pais, ainda nós queremos informações, a gente quer saber da vida deles, né? Então, eu acho assim, a gente não deve bater de frente e a gente sempre deve colocar a afetividade na frente de tudo, tá? Então, por exemplo, eu queria que você colocasse uma blusa de frio. Não, eu não vou colocar nada. Eu me preocupo com você, é só isso, eu me preocupo com você, eu acho que você vai ficar resfriado, depois você não vai poder praticar o seu esporte e tal. Então, essa discussão que é tão normal, né? Nas famílias de quem tem adolescente, eu acho que é nunca bater de frente, mas é aí mostrando a preocupação que você tem com ele, o carinho que você tem com ele, sabe? Que não é nada demais, né? Legal. Pra gente encerrar, Débora, eu vou fazer um pedido pra você, na verdade, retransmitir aqui, é um pedido de uma telespectadora, ela mandou recadinho por MSN, Wilson, essa foi, participou com a gente, o Wilson tá ali recebendo suas participações, a Maria Modano, Tati, eu gostaria de pedir pra especialista fazer um comentário, de que existe uma necessidade da compreensão dos pais, também no entendimento, é necessário adaptação, pois trabalho em escola e alguns pais acham que as crianças já podem ficar ali na escola, sozinha, desde o primeiro dia, que é tudo muito fácil, e na verdade não é, a criança precisa, na verdade ela tá concordando, né, com algumas posturas adotadas por você, Débora, eu queria que você comentasse realmente da importância, da compreensão, do jogo de cintura que os pais têm que ter, né? Então aí, complementando, é isso mesmo, quando a criança vai entrar na escola, a gente tem que perceber que cada criança é uma, então o filho da vizinha foi feliz pra escola com dois anos, o seu vai chorando com quatro, é assim mesmo, e a gente tem que respeitar. Então, eu acho que o processo de parceria entre família e escola é muito importante, a escola passar pra família também informações de que cada criança é uma, cada criança tem o seu momento, né, e respeitar esse processo de adaptação. Então, às vezes, as escolas têm que aí se colocar perante as famílias, exigir que elas tenham paciência, olha, você vai ficar um pouco com o seu filho hoje, você não vai ficar as quatro horas aqui na escola porque a criança não tá preparada pra isso, então a adaptação, ela tem que ser muito respeitada, a criança tem que ser respeitada indiscutivelmente. Falando em respeito, em respeito aos nossos telespectadores, Débora, eu vou pedir pra você só esclarecer, acabou de chegar uma última perguntinha, veio da Vânia, ela é de Piracá, estado de São Paulo, mandou e-mail, um beijo pra você, obrigada pela audiência, Vânia. Ela diz o seguinte, Débora, minha filha tem seis aninhos, eu coloquei ela na natação e ela melhorou o comportamento, porque ela disse que ela era aceleradíssima e quanto a mamadeira, eu não consigo tirar a mamadeira porque ela não toma leite no copo e ela não larga o mama, mas ela só mama de manhã e depois que chega da escola, ela se alimenta muito bem. Ela manifestou o interesse de fazer balé, será que vai ficar muito carregado, muitas atrações e responsabilidades? Colocou na natação, ela diminuiu um pouquinho a ansiedade, mas ela continua ainda hiperativa e ela diz que ainda não consigo largar a mamadeira há seis anos, é um problema? Tem dicas? Olha, eu não vi, eu tenho também uma formação mais humanista, sabe? Então tem tudo isso, você pode, na minha opinião, tá tudo tranquilo, sabe? Ela vai largar a mamadeira com seis anos e meio ou com sete, então você vai ver dentro da sua rotina familiar o que vai ser melhor, tá? Isso é um problema pra você? Pra mim não seria, tá? Mas enfim, aí ela tá fazendo a natação, tá super bem e quer o balé. Então você pode tentar, se você, no seu contexto familiar, como adulta, sentir que é muito, é só você que vai ter realmente esse termômetro, a menina não vai ter, né? Se você sentir que é mais uma atividade pra ela, que vai ser muito estressante e tal, só você pode responder isso. Agora, se você, é um desejo dela, vai ser uma coisa tranquila, que a escola de balé também não vai exigir tanto assim, porque a gente tem que ver que contexto, né? Mais uma vez eu falo, criança tem que ser respeitada, tem que ser compreendida e tem que viver o universo infantil. Então só você, Vânia, vai saber se isso vai gerar mais um problema ou se não, se ela vai lidar bem com isso, tá bom? Débora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, compartilhar todas essas informações, esclarecimentos e já faço o convite, o pessoal já me avisou que tá cheio de e-mail, a gente vai separar, vamos encaminhar pra especialista, ela responde individualmente pra vocês e a gente vai tentar em breve trazer novamente aí a Débora Dantas pra compartilhar um pouquinho desse mundo infantil e do adolescente. Obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Até a próxima. E até a próxima.